Qual que é o nosso? Oi? É pela... É votação nominal, presidente. Fica prejudicado o regreimento de igual teor apresentado pelo bloco PSL e PL. Bom, passa a discussão. Passa a discussão. Passa a discussão. Passa... Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. Vai continuar. É absurdo. É absurdo. Chama a segurança. Chama a segurança. Chama a segurança. Tem que respeitar. É votação nominal. É absurdo. Vossa excelência. Não tem crise. Não tem dois anos em discussão a comissão, sempre no clima tranquilo. Agora vem que ele, Deixa a sua palavra, como líder. Deixa a sua palavra, como líder. Que violência. Quero que registre aí a minha palavra, como líder. Mas V. Exª retorne a palavra. V. Exª retorne aquilo que V. Exª retorne. Me deu um tapa no peito. Quem é pressa para liberar maconha no nosso país, vocês querem acabar com isso? Não vão liberar maconha no Brasil. Vamos tentar aqui para liberar maconha no Brasil. Manda o seu pessoal ficar quieto lá primeiro, Coronel Crisócio. Parar de fazer confusão para poder falar contra o seu pessoal. Se o senhor é líder de alguma coisa, pede que seus liderados cumprirem o respeito da comissão. Se o senhor é líder de alguma coisa, peça que seus liderados cumprirem o respeito. É um absurdo o que está acontecendo aqui, Coronel. Nunca existiu isso para essa comissão. Dois anos de domínio. Deputado, eu quero aqui dizer o seguinte. Esse deputado chegou aqui na frente e me deu murro no peito. Me deu um tapa no meu peito. Eu vou pedir o filme. Eu vou pedir o filme. Você me empurrou. Não tem violência. O senhor não faça isso. Eu não dei direito a você. Me respeite. Eu não tenho crise. Eu não dei direito a você. Eu ganho. Amém.